Graça e Paz, em Cristo Jesus, vitória sempre! Émonar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom. Meus amados, meus queridos irmãos, feliz domingo, feliz dia do Senhor, não deixe de ir à igreja, não deixe de buscar de Deus, nós estamos no mês da aliança com Deus e reconstrução, a reconstrução se dá através da oração, do jejum, da palavra de Deus e também do temor, oração, jejum, palavra e temor. Estamos lendo, nesse mês, o livro do profeta Neemias, que é o livro da reconstrução, aleluia, glória a Deus. Se você tiver a Bíblia aí, quiser acompanhar a gente, estamos no capítulo 3, versículo 13 de Neemias, Neemias 3,13, os construtores perto do portão do vale. O portão do vale foi restaurado por Hanun, com os habitantes de Zanoá. Eles reconstruíram e ergueram seus portões com as suas fechaduras e ferrulhos e mil côvodos de parede até o portão do estrome. Neemias 3,14, construtores perto do portão de fora. Eles reconstruíram o portão do fora. Malquias, filho de Recabe, governador da província de Bet-Hakeren, ele o reconstruiu, levantou suas portas, suas fechaduras, seus ferrulhos. Neemias 3,15,25, construtores do portão da fonte. Salun, filho de Calhosa, governador do distrito de Mispa, reparou o portão da fonte, reconstruiu-o, cobriu-o e colocou suas portas com seus ferrulhos e grades. Também reparou o muro da piscina de Siloé, ou do tanque de Siloé, junto ao Jardim Real, para as escadas que descem da cidade de Davi. Neemias, filho de Hasbuk, governador da metade do distrito de Bet-Sul, consertou a próxima seção do muro até a frente dos túmulos de Davi, o reservatório de água e o quartel dos soldados. A sessão seguinte foi reparada pelos levitas Reun, filho de Banim, e mais tarde, Hasabias, governador da metade do distrito de Keila, que o fez em nome do seu distrito. Versículo 18, o trecho seguinte foi consertado por seus colegas, Barravi, filho de Renat, governador da outra metade do distrito de Keila. Versículo 19, Iessé, filho de Josué, governador de Mishpah, Zabai reparou o outro setor. Aleluia! Consertou o outro trecho em frente à ascensão do depósito das armas da esquina, seguindo Abaruque, filho e neto de Kos. Aleluia! A próxima seção da parede do muro foi reparada pelos sacerdotes que moravam no Vale do Jordão. Seguindo-os, Benjamin e Hasub consertaram o muro da frente da sua casa. E depois deles, Azarias, filho de Mazeias e neto de Ananias, fez a restauração do lado da sua casa. O trecho seguinte foi reparado por Vinuve, filho de Renat, desde a casa de Azarias até a esquina da esquina. E o seguinte, Palai, filho de Uzai, reparou o muro em frente à esquina e também à torre alta que se projeta ao Palácio Real, que fica no pátio da guarda. O trecho seguinte foi reparado por Pedais, filho de Parais. Então, no versículo 26 e 27 diz, Construtores perto das águas e até a frente à porta da água ao leste, assim também como a torre que se destaca. Os que moravam em Ofel eram servos do templo. Os de Tecó consertaram os trechos seguintes da frente e grande torre até a muralha do Ofel. E assim ele vai até o versículo 32, falando da porta do julgamento ou da porta da assembleia, congregação, que os sacerdotes e os servos de Deus consertaram o muro, cada um à frente da sua casa, desde o portão dos cavalos. Então, a observação sobre esse capítulo de Nemias é, primeiro, esse capítulo mostra a necessidade dos crentes trabalharem juntos para alcançar algo. Se nós não nos unirmos, não vamos alcançar nada. Agradou a Deus ver o seu povo trabalhando em harmonia, com um só coração e uma só mente. O muro era contínuo, ou seja, qualquer rachadura podia comprometer toda a estrutura. Portanto, cada espaço no muro era importante. Mesmo que alguém não acreditasse, da mesma forma, o muro nunca poderia ser forte se não estivessem todos ali à frente trabalhando. Ou seja, o trabalho realizado é uma reflexão sobre a família. A família unida não vai para frente. Você veja aqui que todos os familiares estavam. Fala os seus filhos, as suas filhas. É na família, é dentro de casa que os filhos aprendem os princípios. Que os filhos aprendem a trabalhar a honestidade, a seguir aquilo que é certo. E os pais devem dar esse exemplo. Assim como na igreja também. A igreja é uma família, é a família de Deus. Uma família desunida não cresce. Por que muitas igrejas não crescem? Porque dentro daquela igreja tem pessoas que só querem causar problema, fofoca. São pessoas que não estão construindo a família de Deus. Estão ali para destruir. São como Sambalá e Tobias. Estão ali infiltradas para destruir. Meu irmão, eu declaro e decreto nessa manhã de domingo que na sua casa, a sua família seja unida. Que todos trabalhem, que todos tenham um só pensamento, um só querer, um só desejo. Eu decreto que na sua igreja, na sua obra, no seu ministério, haja união, haja um só espírito, um só querer, um só coração. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, nós chegamos aqui nesse final do capítulo 3 de Nemias, aprendendo a importância, Senhor, a necessidade do crente, do evangélico, daquele que anda, Senhor, nas coisas do Senhor, o cristão, de estar trabalhando juntos para alcançar o objetivo, que é crescer, que é vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a injustiça, Senhor. Nós nunca vamos vencer nada se as pessoas forem egoístas, Senhor. Por isso que as famílias, os casamentos, até as igrejas são destruídas, os negócios, os trabalhos, por causa do egoísmo, meu Pai, por causa de pessoas orgulhosas que estão ali só para separar, para dividir. Mas eu declaro o decreto nessa manhã de domingo, que seja repreendido esse espírito de Sambalá e Tobias, que estão por aí, meu Deus. Que o Senhor venha nessa manhã curar os enfermos, curar o coração daqueles que perderam o familiar, curar a alma, trazer espírito de conforto, de consolo, de resignação, Senhor. Que as pessoas possam aprender de Deus, que as pessoas possam crescer na presença de Deus. Eu declaro esse domingo abençoado para todos, em nome de Jesus. Meus amados, meus irmãos, passem essa palavra para alguém, para um familiar que gosta de desunir, para alguém da sua igreja que gosta de causar problema, para ver que a união é que nos dá a força de Deus. Temos que estar unidos no propósito e no trabalho de Deus. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Graças e paz em Cristo Jesus. Vitória sempre.